Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Fute Paródias, ao vídeo Os Moleque é Liso, só de Dibre. Vamos lá? Nas costas? Não. 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 Quando o cara cai assim mesmo, o cara cai um doido. Caraca. Que louco. Que louco. O marcador tá doidão de Ciroc. Será que ele tá dançando a loque? Isso é um filme do Riticoque. Olha, é um corpo que cai. Salve nas foças e os gritos de ai. Não tá nem aguentando mais. Vai voltar chorando pra mãe e pro pai. Vergonha que chega a doer. Foi humilhado em plena TV. Com esse Aê, tenta pra ver. É liso tipo bunda de nenê. Caraca. Quanta classe. Esses caras é pró. Face a face. Eles não têm dó. Se entrar de prima, vai sempre passar batido. Ah, os moleque é liso. Ah, os moleque é liso. Ah, os moleque é liso. Nossa. Cara, é muito legal. O que é que tem este dinâmico? Poxa, sai um gol ali. É que a perna vira não. Quanta classe, esses caras é pró. Face a face, eles não tem dó. Se entrar de prima, vai sempre passar batido. Ah, os moleque é liso. Ah, os moleque é liso. Ah! Caraca, era sinistro, cara, era sinistro. Eu acho muito doido. De ficar... Aí passa por baixo. A habilidade que ele tem com o pé. Pra cima. De fazer o outro tipo... A intimidade com a bola que eles têm, né? É sinistro. É o quê? Realmente. Parte 2. Agora, parte 2. É o Fute Parodias, Marnier. Olha lá! Hum! Chega! Quanta classe, esses caras é pró. Face a face, eles não tem dó. Se entrar de prima, vai sempre passar batido. Ah, os moleque é liso. Olha o meu irmão É do céu, hein? Não tá fibrindo Tu viu? A gente tá no meu irmão, é Tá ruim, meu filho Nossa Vai voltar chorando pra mãe e pro pai Cara, ele fazia muita... Ele fazia muita... Olha 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 É que pra mim a cabeça é realmente Olha isso Tá brincando, tu viu, né? Eu também Tá brincando, né? Filho Olha Coloca Me deixou com a mão aqui, cara. Ai! Ui, que bonita. Eita. Eu acho que a Vi saiu e acabou saindo. Ai, mano. É só que tu me imagina, mano. Os de costas, então, eu acho que eu fico, tipo... Porque dá o toquinho pra trás, pra passar, e aí tu dá a volta pra pegar a bola que foi... E o cara fica perdidinho, o cara que... É, porque eu realmente saia a área esportiva, então eu acho, tipo... Muito legal a bunda de nenê. Ele é igual a bunda de nenê. Ai, muito bom. Ai, então é isso, gente. Esse foi o react de hoje, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, e comenta o que vocês acharam. Compartilha também que ajuda muito. Valeu, gente. Bye! Tchau, Tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí